Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a ti E que diminua eu Pra que tu cresças, Senhor Mais e mais E como ser afins quem cobre o rosto ante a ti Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim E que diminua eu Pra que tu cresças, Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta E tua presença é o meu prazer E como ser afins quem cobre o rosto ante a ti Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim E que diminua eu Pra que tu cresças, Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É meu abrigo É meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta E tua presença é o meu prazer No santo dos santos A fumaça me esconde A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta E tua presença é o meu prazer Fim 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 Legenda Adriana Zanotto